Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um dos vídeos mais aguardados a cada três meses aqui no Diário Pluminalta, o guia completo para o pré-release, dessa vez trazendo o guia completo para o pré-release de As Cavernas Perdidas de Iksalã, que vai acontecer em algumas lojas nesse próximo final de semana, do dia 10 ao dia 12, sexta, sábado e domingo. Vai rolar o pré da madrugada lá na Epic, na sexta-feira, e na segunda-feira vai rolar o pré da Epic, junto com o Xepa, o restaurante do meu amigo Liersa aqui em São Paulo, estarei lá, beleza? Em algumas outras lojas vai rolar no próximo final de semana por causa do atraso do material. Então, independente se você vai jogar nesse final de semana agora ou no próximo, esse guia aqui é para te ajudar a poder entender um pouco melhor, conhecer um pouco melhor a coleção, as suas interações e ir um pouco mais preparado. O objetivo desse guia não é fazer com que você se torne o melhor jogador ou a melhor jogadora do mundo, tá? É obviamente que a experiência conta bastante, então se esse é o seu primeiro pré-release, ou um dos primeiros pré-releases, vá com isso em mente, né, de que experiência é importante. Então, você estudar, conhecer a coleção é importante, mas quanto mais pré-releases você jogar, melhor você vai ficando ao longo do tempo, mais você vai entendendo esse evento, né? Evento esse que é um evento feito, né, para a comunidade celebrar o lançamento de uma coleção. A gente vai ter aí as Cavernas Perdidas de Ixalan, uma coleção que vai se passar aí no mundo, que vai trazer dinossauros, exploração, piratas, etc, vampiros, né? Muitas criaturas, tipos de criaturas que o pessoal adora, ama, né? Eu particularmente adoro dinossauros, piratas, vampiros, etc. Então, eu estou muito empolgado para o lançamento. E, obviamente, eu sempre falo isso no final, nas dicas finais, mas eu vou começar na abertura logo. Uma das maiores e melhores dicas que eu posso dar para vocês é divirtam-se, tá? Eu sei que tem muita gente que vai com uma ideia, né, mais competitiva para poder ganhar premiação. Tem algumas lojas que fazem eventos que são mais competitivos. Então, fiquem espertos na hora de comprar o evento, né? Se a loja vai premiar por vitória, se vai ter rodada fixa, se é rodada por quantidade de jogador. Porque, às vezes, você pode ir para a loja querendo ter uma experiência mais competitiva. Chega lá uma coisa bem casual. Eu, por exemplo, devo jogar um pré-release de gigante de duas cabeças nesse final de semana, né? Com o meu amigo Firezinho. Firezinho, inclusive, que me ajudou a fazer aqui esse conteúdo, tá, galera? Peço perdão, inclusive, por estar lançando esse conteúdo tão em cima, assim, do pré-release, né? Para algumas pessoas não vai ser tão em cima porque só vai jogar semana que vem. Mas, se não fosse o Firezinho, esse conteúdo teria demorado ainda mais. E aí, galera, eu até vou aproveitar aqui para encaixar para vocês aí um, né, um jabazinho. Que é, o Firezinho hoje, ele é o designer oficial do canal, tá? Ele é meu amigo pessoal, ele, cara, é membro da comunidade. Mas, é, a gente paga ele. Eu digo a gente porque sou eu e os apoiadores do canal. A gente paga ele todo mês para ele me ajudar, né? Para ele ajudar o Diário Plano em Alta nas artes do canal, em algumas outras questões que envolvem o design, tá? E, é, esse dinheiro vem do Apoia-se. Apoia.se barra Diário Plano em Alta. Eu estou aí, ao longo desse ano, investindo constantemente no canal, né? Em edição de vídeo, em novos assets, tentando juntar uma graninha para comprar novos equipamentos. E, também, investindo em uma pessoa para me ajudar com o design, que é o Firezinho. Tem alguns planos para o ano que vem. E, alguns desses planos só vão poder ser realizados se eu conseguir ter um apoio da comunidade maior. Então, se você gosta do meu canal, gosta do meu projeto, quer ver a gente crescendo cada vez mais e trazendo, não é só para o canal em si, mas é para a comunidade como um todo, né? Ações, conteúdo, coisas legais. Considere se tornar um apoiador ou apoiadora. O link está na descrição. E, cara, você pode apoiar a partir de R$5, tá? Fazer parte do nosso grupo, enfim. Tem outros tiers que você pode, também, participar dos torneios, dos eventos, das ações, dos jogos, né? De Commander ao vivo, entre outras coisas. Beleza? E o último recado, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de novembro. Vai ser lançado hoje, dia 8 de novembro. Talvez vocês estejam vendo depois. E hoje é meu aniversário, tá? E eu poderia pedir para vocês aí qualquer coisa de presente, mas eu vou pedir só uma coisa apenas, que é o grande presente que eu gostaria de ganhar esse ano, que é fazer o canal bater 20 mil inscritos, cara. A gente está quase batendo 19 mil. Então, falta aí mil e pouquinhos inscritos para a gente bater 20 mil. Ainda tem quase dois meses, um pouco menos de dois meses para terminar o ano. Então, se você curte o meu trabalho, se você quer me dar um presente, você não é inscrito ou inscrito ainda, se inscreva. Isso é um grande presente para mim. Se você já é inscrito ou inscrita no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga e você peça para eles se inscreverem também e você vai estar me dando um grande presente, beleza? E, obviamente, não esqueça aí também de deixar no comentário, deixar o likezinho, que é muito importante. Agora, vamos para o conteúdo, finalmente. Vamos começar pelo básico, né? Eu sei que muitos de vocês já jogaram pré-release, mas para também agraciar aquela galera que está chegando agora também, vai jogar seu primeiro pré-release, vamos entender o que é o evento. Quando você chega no evento, você vai ganhar um kit de pré-release, que é essa caixinha aí selada, que vai vir com seis boosters de draft, cada booster vem com 15 cartas dentro, um dado e uma carta promo, tá? Essa carta promo, ela pode ser qualquer carta rara ou mítica da coleção. Então, você pode dar sorte de abrir uma carta cara, de abrir uma bomba, uma carta muito boa, ou de abrir uma rara ou mítica meio ruim. Tem cartas que são até boas, né? Para se jogar em commander, em formatos construídos, e não são boas para o selado, e vice-versa. Cartas que às vezes vão ser muito boas para o selado, mas você não vai conseguir aproveitar em outros formatos. Acontece. Quando a gente vai abrir o kit, né? Assim, de lojas para lojas varia muito, né? Vai ter loja que, quando o evento é mais competitivo, vai pedir para você anotar as cartas certinho, né? Numa ficha. Tem lojas que pedem para o seu oponente abrir para você, para ele ver o que você abriu. E tem lojas que você mesmo abre, mas o seu oponente não, né? A pessoa que está sentada na sua frente, olha para ver certinho tudo o que você abriu. Tem outras lojas que pedem para tirar foto. Enfim, isso é normal, tá, galera? Isso aqui é o seu kit. E aí, vamos começar com as primeiras dicas, tá? Sei que ainda é um nível muito básico para a galera que já joga há muito tempo, mas nunca é demais relembrar. Gente, o básico do básico do selado, tá? O pré-release é o formato selado do Magic. Então, lembrem-se que, no básico, de onde você vai sair? Você vai sair de um deck de 40 cartas. Você não pode ter menos do que isso. Tiago, posso jogar com 41? Posso jogar com 50? Poder, você pode. Eu não indico. Por que eu não indico? Você quer botar no seu deck as melhores cartas do seu kit. Quanto mais cartas você abre, você coloca no deck, mais difícil, mais a probabilidade, né? Você acaba deturpando a probabilidade e mais difícil vai vir de você comprar as cartas boas. Então, assim, o ideal é você montar um deck com 40 cartas, dentre elas 17 terrenos e 23 mágicas. E aí, como é que eu faço, Tiago? A criatura, as outras mágicas. Aí vai depender do estilo de deck. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas, normalmente, você vai querer ter pelo menos 15 criaturas, no mínimo, porque é com as criaturas que você vai acabar ganhando o jogo. Então, eu, particularmente, jogo com 15 a 18 criaturas, mais ou menos. E aí, eu jogo com 5 a, sei lá, 10 outras mágicas que não sejam criaturas. Normalmente, a grande parte dessas mágicas sendo truques de combate e remoções, que eu vou falar mais pra frente. E o conceito principal de limitado é a curva de mana. É o conceito mais importante, galera. O que é a curva de mana? É você entender quantas cartas de custo 1 você tem no deck, custo 2, custo 3, e assim em diante. Normalmente, tá? Normalmente, as coleções não têm cartas de custo 1 relevantes pro limitado. É muito difícil você ter uma carta de custo 1 que você quer fazer no turno 1. Pode ter. Sim. Eu posso colocar no seu deck? No meu deck? Sim. Agora, você tem sempre que pensar. Essa carta, ela é muito boa no turno 1. Mas, será que ela é boa no turno 5? Então, se for uma carta que ela é muito boa no turno 1, mas no turno 2, 3, 4, 5, ela não é boa, então, talvez, não valha a pena botar no deck. Curva 2. A curva 2 é a curva mais importante do limitado, né? É onde você vai colocar as criaturas. Custo 2, 1 barra 3. Se seu deck for mais defensivo. Custo 2, 2 barra 2. Normalmente, as criaturas têm esse status no custo 2, né? Ou, se seu deck for mais agressivo, você vai procurar por custo 2, 3, 1. Enfim, custo 2, 2, 2 com vigilância, iniciativa. Tem vários desses tipos de cartas, né? Nas coleções básicas aí lançadas. Cartas básicas sendo lançadas nas coleções. E vocês podem procurar. Isso vai depender muito. Por que a curva 2 é importante? Porque, normalmente, na curva 2 é onde você começa a setar, né? A colocar na mesa aí as suas cartas, o seu board. Pra poder começar a trocar com o seu oponente. Se você colocar cartas de custo muito alto, e seu oponente, por exemplo, tiver um deck mais agressivo, de repente, você vai fazer ali sua primeira carta no turno 4, seu oponente já tá com dois bichos te batendo a dois turnos. E aí, você, às vezes, já tá com a metade da sua vida, você vai começar a jogar. Então, é muito importante. Só que também é importante entender que não é por causa disso, tá? Que você vai colocar qualquer criatura de custo 2. Então, a gente tá vendo ali no gráfico, na curva, que no custo 2, normalmente, você tem um pouco mais cartas do que o custo 3. E daí, por diante, vai caindo. Tem cartas muito boas, normalmente, na curva 4. E na curva 5 pra frente, normalmente, são as bombas. São aquelas cartas que, quando entrar em jogo, vai causar um grande prejuízo pro seu oponente, ou vai botar o seu oponente contra as cordas. Então, é importante vocês se ligarem nisso. Eu vou falar sobre as bombas mais pra frente, tá? Mas ali, a curva 3 e 4, normalmente, vão ser suas cartas de meio de jogo, onde vão te ajudar aí a desenvolver. Você começando com uma curva boa, né? Você pode, por exemplo, se você estiver jogando antes do seu oponente, você pode, às vezes, no curva 2 fazer um bicho, ele, no turno dele, fazer outro bicho no curva 2. E aí, de repente, você fazer na curva 3 um bicho melhor. Ou, na 3, matar o bicho dele e bater. E ir desenvolvendo o jogo um pouco melhor. Então, é importante pensar que, cara, tirando o turno 1, que, às vezes, quase sempre é um turno meio que irrelevante, um turno meio que morto, do 2 pra frente, é importante você pensar que seu deck esteja fazendo mágica todos os turnos. Ou seja, permanente, mágica de permanente, né? Criatura, encantamento, etc. Ou, pelo menos, algum tipo de mágica de interação de borde. Então, fiquem com isso aí em mente pra vocês montarem uma curva de mana bem legal no deck, beleza? Passando pra frente, eu vou falar sobre as bombas, tá? O que são bombas? Normalmente, no limitado, bombas são criaturas muito fortes. Ela pode ser criaturas muito grandes, né? 6-6, 7-7, etc. 5-5, atropelar. Ou elas podem ser outras coisas também. Podem ser planeswalkers. Elas podem ser encantamentos que fazem algum efeito constante no jogo. As melhores bombas do limitado, normalmente, são raras ou míticas. Só que, como a gente vai abrir poucas cartas raras e míticas dentro da quantidade de cartas que a gente vai abrir no nosso pool, as raras e míticas são poucas. Então, às vezes, a gente até abre uma bomba boa, mas a cor dela é uma cor completamente contrária daquela que a gente vai abrir boa pra montar um deck. Então, às vezes, a gente nem usa aquela bomba rara e mítica. Por isso, eu acho sempre bom vocês se ligarem nas principais bombas comuns e incomuns, tá? Da coleção. Obviamente, eu não coloquei todas as cartas aqui que eu acho uma bomba, mas eu coloquei alguns exemplos pra vocês. Como, por exemplo, essa carta do branco. Ela custa 5, é uma 4-3. Puxa, Thiago, custa 5 e ela é só 4-3. Mas olha o efeito quando ela entra em campo de batalha. Ela dá 2 mais 1 pras criaturas que você controla até o final do turno. Então, lembra quando eu falei da questão da curva de mana? Vamos supor que, enfim, no turno 1 você não fez nada, no turno 2 você botou um bicho, no turno 3 você botou mais um bicho, no turno 4 você botou outro bicho. Ou, às vezes, no turno 4 você botou dois bichos, vamos supor. No turno 5, o Escribra entra dando mais 2 mais 1 pra todas as criaturas. É muito difícil pro seu oponente bloquear um ataque desse tipo. E se o oponente tiver, sei lá, atacado no turno anterior, tiver com as criaturas viradas, cara, é muito dano que você passa. Então, isso aqui é uma verdadeira bomba. Outra bomba, que aí também, cara, o verde é a melhor cor pra se exemplificar, né? Pisoteador da caverna. É um custo 6,77. Quando ele entra em campo, a gente olha 2 cartas do topo, pode devolver elas em qualquer ordem ou botar no fundo. E a gente paga 4. Ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder, né? Igual o Efeira 2. Ou seja, sabe aquele bichinho que seu oponente só bloqueia ali no desespero? Não pode. Vai ter que perder um bicho bom. Normalmente, o bicho com poder 3 ou mais são bichos ok pra bons, né? A gente vai ter no vermelho também, custo 5, 5, 4. Ele só pode ser bloqueado por 3 ou mais criaturas. Ah, Thiago, mas isso é ruim, porque se meu oponente bloquear ele com 3 criaturas, ele vai matar meu bicho. É, mas e se seu oponente não tiver 3 ou mais criaturas? Ele não consegue bloquear. Às vezes o oponente tem 3 criaturas, mas ele atacou com uma, só tem duas. E na pior das hipóteses, se seu oponente conseguir bloquear ele com 3 criaturas, você vai, no mínimo, por causa do ataque dele 5, você vai matar 2 bichos do seu oponente. No mínimo. Ou matar um bicho grande. Mas enfim, é uma carta muito boa. É... E aqui tem o preto, né? Custo 6, 6, 6. Quando entra em campo de batalha, cada jogador sacrifica 2 criaturas. Esse é um efeito que pode ser ruim pra gente, obviamente, mas normalmente, quando a gente joga esse cara, ou a gente vai ter um deck que a gente quer sacrificar nossas criaturas, ou que a gente tem criaturas, por exemplo, fichas pra sacrificar. Então, pra gente não vai ser tão ruim, mas nossos oponentes não vão querer sacrificar as criaturas dele. E aí, é uma carta... É uma bomba, né? É um 6 barra 6, que quando entra faz o oponente perder 2 bichos. Então, esses são os tipos de bombas em formas de criaturas, e criaturas comuns e incomuns. Fiquem atentos a essas criaturas. Agora, vamos falar das remoções. Gente, as bombas ganham jogo, certo? Você vai... Obviamente, você... Não... Elas não ganham jogo sozinhas, mas elas ajudam muito, principalmente, a virar jogos. Às vezes, você tá indo bem na curva de mana, batendo todo turno, fazendo carta e tal, e aí, se o oponente faz uma bomba, você não consegue resolver a bomba do oponente, e aí, ele consegue virar o jogo. Então, como que a gente lida com as bombas dos oponentes? Com as remoções? Assim como a gente precisa entender quais as possíveis remoções tem, a gente pode tomar, pra poder tomar decisões melhores. Então, aqui no branco, a gente vai ter petrificar. É uma remoção em forma de aura. A permanente não pode atacar nem bloquear, e as habilidades ativadas não podem ser ativadas. Essa é uma remoção paliativa. Ela é uma carta comum, mas ela pode tanto ser destruída, né, por ser uma permanente encantamento, quanto o oponente, ou mesmo você, pode usar a sua criatura como algum tipo de sacrifício, né, como algum recurso. Ah, se sacrificar ela pra fazer alguma outra coisa, e acaba virando um recurso. Mas é uma remoção comum boa. Outra remoção comum boa é o Redemoinho, né, da Areia Movediça. Custo 6, né, é instantânea, exila criatura alvo. Porém, ela custa 3 a menos se tiver como alvo uma criatura virada. E aí é um custo 3, exila criatura alvo. Você normalmente só vai pagar 6 se você quiser dar um letal e seu oponente tem um bichão lá na frente parando, e aí pra, enfim, pra você resolver a conta do letal, você precisa tirar ele da frente, aí você paga 6. Se não, como é uma mágica instantânea, cara, seu oponente virou o bicho pra te atacar, paga 3, remove, cara, exila, na verdade. Isso resolve muitas coisas, inclusive algumas cartas, como os Deuses de Iksalan, que são cartas que quando morrem elas voltam, né? Então é bem importante ficar ligado. Outra carta, Serra de Mola, é um artefato, custo 2, quando entra em campo de batalha causa 5 de dano na criatura virada que o oponente controla. Essa carta é muito forte, tá? Por dois motivos, porque por 2 de custo ela dá 5 de dano, que é muita coisa, e segundo, porque ela é um artefato. Essa coleção, vou falar mais pra frente, ela lida muito com artefatos, tá? Ela se importa bastante com artefatos. Nós temos o Raio de Cosme, um custo 2, instantânea também, que causa 4 de dano na criatura atacante ou bloqueadora. Essa já é um pouquinho mais condicional. Diferente do Redemoinho e da Serra, que você pode dar alvo numa criatura virada, essa criatura tem que estar atacando ou defendendo. É um pouquinho mais chata, não gosto muito de remoções nesse tipo, mas é uma remoção comum e ela dá 4 de dano, ou seja, ela mata muita coisa. A gente vai ter o Relicário da Rosa do Crepúsculo ou outro artefato de custo 1, como custo adicional pra jogar essa mágica se você sacrifica o artefato ou uma criatura. E aí ele tem salvaguarda 2. Seu point dar alvo nela, uma mágica, a habilidade, tem que pagar 2 a mais. E quando ela entra no campo de batalha, ela exila um artefato ou criatura até que ela deixe o campo de batalha. É uma carta boa. E por último, perder-se. Essa já é um pouco mais difícil. Eu resolvi botar aqui, pra vocês se ligarem que vocês podem tomar esse tipo de remoção, mas ela é uma remoção rara. Ela custa 2, destrói a criatura ou encantamento ou Planeswalker e o controlador cria 2 fichas de mapa. Vou falar sobre o mapa mais pra frente. No azul. Cara, o azul é muito ruim de remoção. Sempre. O azul normalmente ele vai ter o counter, né? Ou vai anular as mágicas. Ou ele vai ter cartas paliativas. Cartas que lidam com o problema num turno. Às vezes ele lida até mais turnos, só que nunca de uma forma de destruir ou exilar, entendeu? Então a gente vai ter, por exemplo, Canção da Estupefação. É uma aura de custo 2. Quando entra em campo de batalha, você pode triturar duas cartas. Nessa coleção, tem bastante sinergia com colocar a permanente no cemitério. Vou falar mais pra frente. E aí, a descida insondável, né? É a habilidade que diz que a permanente encantada recebe menos x, menos zero, sendo x os cards de permanente em seu cemitério. Então, a criatura, ela pode bloquear, ela pode atacar, ela pode ativar a habilidade, só que ela vai ter o poder reduzido conforme seu cemitério vai enchendo. É uma carta boa? Não. É uma carta paliativa. Erro salobro, custo 2. Devolva a criatura ao Valmão do Soldono. Se ela estava virada, crie uma ficha de mapa. Novamente, é uma carta de tempo. Você vai ganhar tempo devolvendo a criatura que o Soul Punch está atacando você pra mão dele, e, enfim, com sorte ele já vai ter feito alguma mais e não vai conseguir conjurar ela novamente. Você pode criar a ficha de mapa, etc e tal. Mas isso é mais pra atrasar o oponente, não vai resolver, não vai matar a criatura. Tombo Azarada custo 4. O dono do Artefato ou da criatura coloca no topo ou no fundo, mais uma vez. Se o oponente botar no fundo, beleza, provavelmente ele não vai ver mais a criatura. Mas se a criatura for uma criatura muito boa, normalmente ele vai botar no topo, então você só atrasou ele um turno. Agulha de Magnetita custo 2, tem lampejo, você pode conjurar qualquer momento que pudesse conjurar uma mágica instantânea. E quando ela entra no campo de batalha, você vira até um artefato ou criatura e coloca dois marcadores de atordoamento. Você vai fazer isso quando? Você normalmente vai fazer isso antes do combate. Quando o jogador falar assim, vou pro combate, você vai falar, beleza, você vai pagar dois, fazer esse artefato e vai virar a criatura a bomba dele ou a carta que tá te prejudicando. E aí ela vai ficar virada, ela virada não pode atacar e você bota o marcador de atordoamento. O marcador de atordoamento no início da manutenção ele não desvira a criatura, ele tira o marcador de atordoamento. Então ele vai ficar com a criatura virada durante dois turnos. Então ela não vai te bater naquele turno e durante dois turnos ela não vai virar. Essa é uma carta boa, ela é incomum e ela traz a três turnos seu oponente, né? E por último aqui, devorado por piranhas, ótimo nome de carta, né? Custo 2, encantamento aura com lampejo também e a criatura encantada perde todas as habilidades e é um esqueleto, né? um barra 1. Essa é legal porque assim, diferente da canção da estupefação que você depende de alguma coisa, ela já entra e transforma o bicho num barra 1. Então se for uma bomba, se for uma carta muito forte, com alguma habilidade muito, né, surreal, até mesmo os deuses, você transforma num bicho um barra 1. Se você tiver bloqueio, você simplesmente bloqueia ela e aí o seu oponente perde aquela carta. senão ela vai ficar ali um barra 1 até sabe lá Deus quando. No preto, preto normalmente é uma cor com muitas remoções boas. Aqui não é diferente, tá? A gente vai ter o eclipse maligno. Eu não colocaria essa carta de main deck. O que que eu quero dizer com isso? E aqui vai uma dica de ouro. Se você, quando você abre sua pool, né, as suas cartas, você pode usar todas as cartas durante o torneio. Todas. vamos supor que você montou um deck verde e vermelho e aí você jogou a primeira rodada e perdeu e você não gostou do deck. Se você tiver tempo de rever sua pool e na segunda rodada você montar um azul e branco, não tem problema, você pode jogar. Então, no pré-release a gente tem um formato melhor de 3. Pra vocês que estão vindo do Magic Arena que só estão acostumados a jogar o melhor de 1, no pré-release o formato é melhor de 3. Vocês vão jogar o primeiro jogo, vocês jogam e aí, quando acabar o primeiro game, você vai pro segundo, né, o jogador que perdeu pode começar, né, a jogar e vocês podem fazer o sideboard. O que é sideboard? É quando vocês pegam uma carta, né, dali da sua pool, de fora do seu deck e substituem, trocam. Então, o Eclipse Maligno ele é um ótimo sideboard. Eu não colocaria ele no main deck, ou seja, no deck principal. Por quê? Ele dá menos 2, menos 2 pra todas as criaturas até o final do turno. Se uma criatura que o pente morreu, se uma criatura que o pente controla morreria, ao invés disso você exila. Então, ela não vai pro cemitério. Ela não vai ter esses desencadeamentos de habilidade quando vai pra cemitério. Não vai, porque vai ser exilada. Mas por que, Tiago, você só colocar ele no sideboard? Depende muito do seu deck e depende do deck do oponente. Às vezes, o deck do oponente não tá com muita criatura de resistência 2. Às vezes, o deck do oponente ele tá jogando com mais bicho, né, grande, etc e tal. Isso é um feitiço. Só que se o oponente tiver com um deck com muita criaturinha pequena, 2-2, 3-1, né, enfim, pode ser que essa carta seja uma carta muito importante em algum momento do jogo. Então, deixarei ela pra colocar depois. Já as outras cartas, todas elas, eu colocaria no deck sem pensar duas vezes. Juntar seus mortos é uma instantânea de custo 3, dá menos 5, menos 5 a criatura alvo. Ela mata até a criatura indestrutível, tá? Menos 5, menos 5, mata a criatura indestrutível. E ela vai matar, sei lá, 89% das criaturas da coleção. Só que você tem DC 4. Se houver 4 ou mais cartas de permanente no seu cemitério, o que normalmente não é muito difícil, né, você dá menos 10, menos 10. Gente, essa carta aqui é uma carta comum, então vai ser muito fácil, né, a gente ver essa carta se enrolando muito no pré-release, então tomem cuidado. Eco do Chupacabra é um custo 4, 3, 2. Quando ele entra em campo de batalha, a criatura alvo que o oponente controla, recebe menos X, menos X até o final do turno, sendo X números permanentes ao cemitério. Esse cara dá pra fazer um monte de maldade. Por exemplo, vamos supor que seu oponente tenha duas criaturas fortes e você tenha três criaturas mais ou menos. Então você às vezes pode no seu turno atacar com as três criaturas, né, o seu oponente vai bloquear duas, sei lá, vamos supor, ele troca uma com uma sua, na outra ele bloqueia e mata a sua e a outra sua passa o dano. Você vem na segunda fase principal, faz o chupacabra, tem uma criatura que foi pro cemitério nesse turno, então pelo menos menos um, menos um você já vai conseguir dar. Se você tiver com outros permanentes lá, vai conseguir dar até mais, menos X, menos X, né, e você consegue matar a criatura que ele bloqueou. Então o chupacabra é muito bom, sabe, eu com certeza utilizaria ele no meu deck, ainda mais que você dá uma remoção que é uma criatura, né, que fica uma criatura na mesa. A de ter um amargo triunfo, custo 2, como custo adicional, você descarta uma carta ou paga 3 de vida e destrói a criatura alvo, pelo menos o alquer alvo. Essa carta é muito boa, muito, 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 muito boa. Você pode descartar um terreno, por exemplo, pra ela, e aí você ajuda nessa questão da descida, né, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, ou simplesmente pagar 3 de vida, se você tiver aí com 20, 18, 15 de vida, pô, você pode pagar sem problemas e é uma instantânea. E por último aqui, o peso morto, outra carta muito boa, custo 1 em cantar a criatura da menos 2, menos 2. Se você tiver lidando no começo do jogo com uma pressão muito grande, você pode matar uma criatura do seu oponente que tenha 2 de resistência. Se tiver no meio pro fim, e tiver de repente uma criatura voadora 2, 3, que você não tá conseguindo bloquear, ou uma outra criatura maior que tá passando por cima das suas, você pode diminuir ela e aí ficar mais fácil, né, ou você zerar o dano dela, o ataque dela, ou ficar mais fácil de você trocar. Fora que o peso morto quando vai pro cemitério, ele também faz o descer, né, então é muito bom também. E o vermelho, cara, o vermelho, a gente, o vermelho eu tô meio que, é, nessa coleção específica, é um pouco dividido. Tem uma carta que ela é incrível, mas eu esperava um pouco mais das outras, tá? A gente vai ter aqui Abrazão. Abrazão é uma carta comum e ela é uma custo 2 instantânea que dá 3 de dano da criatura alvo ou destrói o artefato. Gente, essa carta é uma carta premium, tá? Essa carta joga palpa, joga commander competitivo, essa carta é absurda, absurda. Então, nessa coleção que vai ter muito artefato, ela vai ser muito importante. E ela ainda pode matar os bichos de resistência 3 ou menos. Então, essa carta é uma carta muito forte. Se você abrir, estiver jogando de vermelho, jogue com essa carta. Quantas você abrir, você pode jogar no deck. Ah, Thiago, abriu 8, beleza. Não vai abrir 8, né, mas coloca as 8 no deck, enfim. Não, mentira, bota 4 e deixa as outras 4 no sideboard. É isso. Agora, as outras, gente, desmoronamento calamitoso. Custo 4, causa X de dano a cada criatura e cada Planeswalker, sendo X o número de cavernas que você controla, mais o número de cavernas no cemitério. Caverna é um tipo de terreno. Eu vou falar sobre os terrenos no final do vídeo, beleza? É uma carta que, ela é feitiço, isso é ruim, né, ela causa dano em todas as criaturas, então vai causar na sua também e ela depende das cavernas. Então, assim, eu não gosto dessa carta, tá? Não digo que não colocaria, principalmente dependendo das cavernas que você tirar, mas eu não gosto. Aí a gente tem Justiça de Zoyo... 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 Me lembra o nome de um jogador, acho que é europeu, de... de... de League of Legends. Custo 2, o dono do artefato ou da criatura alvo com valor de mana igual ou superior a 1 embaralha no próprio Grimório. Depois aquele jogador descobre X, sendo X o valor de mana. Essa carta lembra muito o Chaos Warp, que é uma carta de Commander vermelha muito boa, tá? Então, por exemplo, se você estiver jogando contra uma bomba irremediável do oponente, essa carta é uma carta ok, tá? Mas eu particularmente não gosto muito dela, por exemplo, cara, você vai dar essa carta numa criatura, sei lá, custo 3, 2, 3 e tal. E aí o oponente vai fazer o Descobre 3, sabe? Gente, assim, ela não vai... Ela é uma carta que você está gastando duas manas. Se você resolver uma criatura ok, se não for uma criatura realmente boa, se não for uma carta realmente que está ganhando o jogo, essa carta eu acho ela bem fraca. Eu deixaria ela no sideboard e colocaria ela no deck dependendo do contra o que eu estou enfrentando. Aí a gente tem o Deslizamento Rebombante custo 4 feitiço, ele causa a criatura-alvo uma quantidade de dano igual ao número de terrenos que você controla. Então, assim, no mínimo ele vai causar 4 de dano. Qual que é o problema disso? Ele é um feitiço, né? Então, assim, ela não é uma carta ruim, dependendo de como estivesse a quantidade de remoções no deck, eu deixaria ela, mas ela ser um feitiço ela torna a carta muito pior. Ira de Bokkarra Sinistra ela não é exatamente uma remoção, mas ela é um truque de combate que pode virar uma remoção. Ela é custo 1, essa carta eu acho realmente muito boa, tá? A criatura-alvo ganha mais 2, mais 2 e atropelar até o final do turno e toda vez que a criatura causa dano de combate a um jogador, destrua o artefato-alvo que aquele jogador controla. Como eu falei, essa é uma coleção de muitos artefatos. Então, esse truque de combate ele acaba se tornando uma forma de você cara, às vezes fazer um golpe, um ataque muito forte ou às vezes matar um bicho do seu oponente quando ele não espera e de quebra ainda levar um artefato dele. Eu gostei muito. E Nhoque Triunfante, não é o Nhoque da Fortuna, é o Nhoque Triunfante, custa 1 feitiço, ele causa a criatura-alvo dando igual a 2 ou ao maior poder entre os dinossauros que você controla, o que for maior. Essa carta não é ruim porque ela custa 1 só, né? E dependendo do deck que você estiver jogando, se você estiver jogando de dinossauros, né? No vermelho tem bastante dinossauro, no verde tem bastante dinossauro, essa carta pode, por 1 de custo, causar bastante dano. Eu acho que é bem ok ela ser um feitiço. Então nós temos 6 remoções no vermelho, 3 eu gosto muito e 3 eu acho bem mais ou menos, tá? E aí por último, o verde. O verde não tem muito o que esperar, tá, guys? O verde, ele normalmente é uma carta, é uma cor de muitas bombas. Então pra equilibrar, pra não ter uma cor que ela seja forte em tudo, ela é muito fraca nas remoções. Então normalmente a gente vai ter ali branco e preto com mais duas cores com mais remoções, o vermelho normalmente ele fica ali bem no meio, equilibrado, tem umas remoções muito boas e umas muito ruins, e o azul e verde são as piores cores pra remoção, tá? E aí vai acabar jogando em torno de criaturas gigantes do verde e mais uma ideia de controle barra tempo com azul. Então aqui no verde a gente vai ter a beira do abismo, custo 2, destruir artefato ou encantamento alvo ou a criatura que você controla, explora e depois explora novamente. Essa é uma carta de sideboard, quer dizer, minto, essa é uma carta de sideboard, mas não tem não tem assim muito problema de colocar ela no mendek, por quê? Por causa da segunda habilidade. Então se o seu opoente não estiver jogando com nenhum artefato ou encantamento relevante, você pode fazer uma criatura que você controla explorar duas vezes, fazer ela crescer ou enfim, ou tirar os terrenos ali do topo do seu grimório. Glifo de batalha malamete, custa 1, é um feitiço também, você escolhe uma criatura alvo que você controla e uma criatura alvo que você não controla. Se a criatura alvo que você controla tiver entrado no campo de batalha nesse turno, você coloca o marcador mais um, mais um nela, em seguida, aquelas criaturas lutam uma contra a outra. E é isso, normalmente, remoção no verde é luta. Como suas criaturas normalmente vão ser maiores do que as oponentes, você vai matar uma criatura do oponente. Temos o Brotodonte Destruidor, ele é um custo 3, 3, 4, pagar um, sacrificar ele, destrói o artefato e o encantamento. Novamente, você fez um bicho que é um custo 3, 3, 4. Já é um bicho muito forte, né? Ele já é um bicho grande pelo custo dele. Mas se o oponente tiver com uma ameaça muito grande em forma de artefato ou encantamento, esse cara pode se sacrificar pra destruir aquela ameaça. E por último, golpe final de Ruatli, a única carta que é uma mais instantânea, custo 3. A criatura que você controla recebe mais ou mais zero e ela causa uma quantidade de dano igual ao próprio poder a criatura alvo que um oponente controla, beleza? Então vamos pra frente aí. Pra frente temos o Incolor, a gente tem uma remoção que é custo 6 artefato, ela tem lampejo e quando ele entra em campo de batalha ele causa 6 de dano a criatura alvo que um oponente controla, mas ela tem reciclar 2. Então assim, essa é uma carta que eu acho que é uma carta coringa, tá? Se você não abriu muita remoção, mas abriu 1 ou 2 pedregulhos, eu não deixaria de colocar no deck. Ele custa muito, mas ele dá muito dano, então ele resolve uma bomba do oponente. Só que se você abrir uma mão com ele, você pode simplesmente no começo, pô, cara, essa carta vai demorar muito pra entrar em jogo, meu oponente não apresentou nenhuma bomba absurda até agora e eu preciso desenvolver meu jogo. Cara, paga 2, recicla ele, você compra uma carta, você acelera seu deck, você joga permanente pro cemitério que tem aí sinergia com o DC, então eu não acho essa carta uma carta ruim. E eu acho que ela tá fazendo aqui uma ótima referência ali, né, ao Indiana Jones, incrível. Passando pra frente agora, gente, isso são aí as remoções, tá? Remoções que lidam com as criaturas, as permanentes, as ameaças. Só que uma coisa que é muito perigosa, né, também no pré-release são os truques de combate. O que são truques de combate? Normalmente são aquelas mágicas instantâneas, né, ou mágicas que você pode fazer de forma instantânea que vão prejudicar você no combate ou fortalecer você no combate. Exemplo, conciliação familiar. As criaturas que você controlou recebem mais um, mais um até o final do turno ou as criaturas que você controlou agam resistência a magia até o final do turno. Essa carta é incrível, tá? Inclusive, inclusive, acho que é uma carta muito boa pra commander de criaturas com branco, tá? Muito boa. Então, se você tem um commander mais agressivo, mais pra frentex, que, cara, tem uma carta que ela pode ser usada tanto pra frente, né, pra atacar os oponentes quanto pra proteger suas criaturas mais pra trás, essa é uma ótima carta, é uma carta comum. Essa carta é muito, pô, vai, provavelmente vai ser muito vista por ser uma carta comum, tá? Então, você pode perder o jogo por causa dela, né, se você fizer as contas erradas, ou você pode aí acabar não conseguindo matar um bicho do oponente, ou o oponente não conseguindo matar os seus bichos com a resistência à magia. No branco, também temos salto acrobático. Custo 1, a criatura alvo ganha mais 1, mais 3, voar e desvire. Então, cara, toma cuidado com uma mana aberta, porque, é, o oponente pode estar todo virado, e aí você, sei lá, bate com o bicho seu importante voador, é, ele pode desvirar, etc e tal. Tamanho desconcertante, paga 2, criatura alvo ganha mais 3, mais 3 atropelar, porque sim, né, é o verde, né, é, e também temos foice, malamete, custo 3, lampejo, então, é um equipamento, ele vai ficar em campo de batalha, mas ele pode ser conjurado em qualquer momento, que você pudesse conjurar uma instantânea. Quando ele entra em campo de batalha, você anexa a criatura alvo que você controla. Ele é muito bom, ele vai dar mais 2, mais 2, vai crescer bastante a criatura, então, você pode pegar esses oponentes aí, né, meio que, de surpresa, com mais 2, mais 2, quando eles acharem que vão trocar uma criatura, ou vão ficar com 2 de vida tão, tão bem, e acabam morrendo. Vamos ter aí o auxílio dos ancestrais, vermelho, custo 2, a criatura alvo ganha mais 2, mais 0, e iniciativa, então, cara, iniciativa ela vai causar dano primeiro, então, mesmo que, é, sei lá, o seu oponente tem um bicho, é, 4, 5, e você tem um bicho 3, 1, você deu auxílio dos ancestrais no seu bicho, o seu bicho vai matar o 4, 5 do oponente, e não vai morrer. E você cria uma ficha de tesouro, que é muito bom, né, vira, sacrifica, desolou uma mana de qualquer cor, é muito bom pra, tanto rampar você, né, acelerar o seu jogo, quanto pra corrigir a cor do seu deck. Lutador mecânico, é o custo 1 barra 2, lampejo também, é uma criatura artefato, quando ele entra em campo de batalha, a criatura alvo que o oponente controla, recebe menos 2, menos 0, então, dá pra você se proteger de dano, dá pra você fazer, né, matar um bicho do seu oponente, sem trocar o seu, bem legal. 1, até o final do turno, um artefato ou a criatura alvo, torna-se uma criatura artefato dinossauro, com poder e resistência 4, 3. Isso dá pra você ativar, é, é, de uma forma, né, pra, pra você atacar o oponente, então, você tá atacando com mais dano ali, com 4, 3, né, ou uma forma defensiva, pra você bloquear um bicho, às vezes até mesmo trocar o seu artefato, ou criatura, com um bicho grande do oponente. E por último, fortitude fúngica, custo 2, lampejo, encantar a criatura, a criatura encantada recebe mais 2, mais 0, e quando a criatura encantada morrer, devolva o campo de batalha virada, sob o controle do seu dono. Essa carta é muito boa, porque ela não só dá mais poder pra nossa criatura, como ela faz a nossa criatura voltar pro jogo. Então, essa fortitude é comum, é uma carta muito boa. Fiquem espertos, tá? Todas as cartas aqui são cartas comuns, então, é muito fácil da gente tomar esses truques de combate. Cara, dê um print aqui nessa tela, tirem foto, levem com vocês, e sempre que vocês forem jogar alguma rodada aqui, fiquem bem atentos com essas cartas, tá? Agora, vamos ver as mecânicas. O que eu tenho a dizer sobre as mecânicas? Eu fiz um vídeo, semana passada ou retrasada, sobre as mecânicas de As Cavernas Perdidas de Iksalã. Falei sobre todas as mecânicas, como que funcionam, cada detalhe, e o vídeo não bateu, acho que nem 800 visualizações. Eu falei lá, ó, a galera não vai assistir esse vídeo, depois vai chegar semana que vem, vai querer o guia do pré-release, e não vai estar entendendo nada sobre as mecânicas. Eu tô de olho em vocês, tá? Eu tô de olho em vocês. Eu vou falar sobre as mecânicas, mas eu não vou adentrar igual eu adentrei naquele vídeo. Então, depois de assistir esse vídeo, se você quiser entender ainda mais sobre as mecânicas, dá uma olhada no vídeo sobre as mecânicas, tá? Vai estar um cartão aqui no final do vídeo, com a playlist de Iksalã, com todos os vídeos que eu fiz até agora sobre Iksalã. Pô, vídeo sobre as cartas novas, análise de cada commander, o vídeo das mecânicas, tem tudo aqui nessa playlist, e depois dá uma olhada nela, beleza? Vamos lá. Construir com. É, construir com é basicamente você pagar um valor, no caso do ídolo, você paga três, você exila, né, aquele artefato, é, você exila outro artefato, ou da mesa, ou do cemitério, e aí você vai devolver essa carta pro campo de batalha transformada. Ah, Thiago, isso é muito bom, né? Depende. Tem algumas cartas de construir com artefato que são muito boas, mas, cuidado, se a carta, ela não for boa por si só, tá, é, e você estiver colocando ela ali, ela depender muito desse construir com, na verdade, o construir com, ele pode ser com artefato, com criatura, com várias coisas, tá, a habilidade, a mecânica se chama construir com, nesse caso aqui é com artefato, mas pode ser com outras coisas também, tenha cuidado, se estiver pedindo pra você construir com muita coisa, e principalmente se ali, seu pão estiver com mana aberta, ou puder, puder, puder atrapalhar, cara, é, é bom ficar ligado. Nesse caso aqui, ele é muito bom, porque, por si só, o ídolo rei das profundezas, já é muito bom, ele é um custo 3, lampejo, ele entra, caiu de batalha, causa 2 dano a qualquer alvo, inclusive, você pode até usar isso aqui, como uma remoção também, não é tão ruim não, tá, é, mas ele é bom por si só, é um artefato que depois você pode, sacrificar, você pode usar, né, tem mecânicas aqui, tem, tem alguns arquétipos que sacrificam, suas próprias cartas, se não, você pode depois, simplesmente, transformar ele num, num, num equipamento que dá mais 2, mais 0. A gente vai ter cartas de dupla face modais, o que quer dizer isso, gente, é, a carta que, quando atingir um certo requisito, ela vai flipar, ela vai virar, ela vai se transformar, por exemplo, Ritos de Crescimento de Itlimok, muito boa no Commander, custo 3, encantamento lendário, é, quando dentro do campo de batalha, você olha 4 cartas do topo do Grimório, pode revelar uma carta de criatura, colocar na mão, e o restante no fundo, no início da etapa final, se você controlar 4 ou mais criaturas, você transforma ela, o que que ela vira? Ela vira um terreno, que é de uma mana verde, ou uma mana verde, pra cada criatura que você controla, muito cuidado com esse tipo de carta, tá, que depende muito aqui, ela é muito boa, porque é um custo 3, você olha 4, um torpo, e bota uma criatura na mão, beleza, ela se repõe, mas ela só se transforma com 4 bichos na mesa, então, tenha aí certeza, que você tem forma de fazer bastante bicho, logo no começo do jogo, pra você ter essa carta mais rápido, e de repente baixar bombas mais rápido, tá, então, vão ter várias cartas desse tipo, descer, já falei várias vezes aqui sobre descer, descer, é uma mecânica, que ela se importa, com permanentes no cemitério, ou, que estejam no cemitério, nesse turno, né, quantas permanentes você tem no cemitério, ah, tem os 5 permanentes, então, você vai, ter ali, descer 5, vamos colocar assim, ou, cartas de permanentes, que foram pro cemitério, de qualquer lugar, é uma mecânica, que ela pode ser um pouquinho, chatinha, mas, se você ler a carta, vai explicar bastante coisa, tá, sem querer, é, entrar na questão do meme, de ler a carta, explicar a carta, até porque tem várias cartas, que a gente lê, 10 vezes, e não entende, mas, um exemplo aqui, é o Micoide, da Prole Furiosa, custo 4, 4, 3, no início da sua etapa final, se você tiver descido nesse turno, você cria uma ficha de fungo, ou seja, você desceu, se um card permanente foi colocado, em seu cemitério, vindo de qualquer lugar, mais pra frente, vou dar exemplos, de outras cartas com DC, diferentes dessa, beleza? Descobrir, descobrir, é uma das melhores mecânicas, dessa coleção, tá, é uma mecânica, bem, bem interessante, que é o seguinte, o avaliador, ele é um custo 4, 3, 2, quando entra em campo de batalha, se você tiver conjurado, descubra 3, você vai exilar cartas, do topo do grimório, até exilar uma carta, que não seja de terreno, com o valor de mana, 3 ou menos, você conjura, aquela carta, sem pagar, né, o custo de mana, se você não conjurar, você coloca na sua mão, e aí o restante das cartas, você exilou, bota no fundo, é, essa carta não tem drawback, essa mecânica, não tem, não tem problemática, essa mecânica, ela só é boa, ela só é ótima, porque, você vai fazer uma carta, e junto com ela, você pode fazer outra mágica, se você não quiser fazer, ah, é uma carta, Thiago, que não faz sentido, é uma remoção, e o meu parente não tem bicho nenhum, cara, você bota a remoção, na sua mão, então assim, é muito boa, é, fiquem muito atentos, as cartas, com a mecânica, de descobrir, beleza? Vamos ter também, explorar, e mapa de Tolkien, explorar, é uma mecânica, que retorna, né, ela já teve na primeira, que salam, está voltando, basicamente, você explorar, é o que? Você revela a carta, do topo do Grimório, tá? Você coloca aquela carta, na sua mão, se for um terreno, do contrário, você coloca o marcador, mais uma, na criatura, e em seguida, devolva a carta, ao Grimório, ou coloca o cemitério, cara, isso aqui, tem uma dupla vantagem aqui, tá? Primeiro, você tirar a terreno do topo, né, então, pô, você fez um bicho, explorou, viu o terreno, pô, bota o terreno na sua mão, então, às vezes, você ainda não fez terreno no turno, você faz, se já fez terreno, você tira um terreno do topo, então, isso acelera seu deck. O segundo ponto, você revelar uma permanente, e seu bicho crescer, então, por exemplo, o Asa Gui aqui, ele pode entrar como um 2-2, Voar e Vigilância, custo 1, muito forte, lembra lá das criaturas de custo 1, é, das cartas de custo 1, que eu falei que, depende, dependendo do que elas fazem, elas, pô, são muito bem-vindas no deck, se você fizer uma mana, é, mana branca, Asa Guia, no primeiro turno, cara, é ótimo, se você fizer no turno 2, tá ok, no turno 3, tá ok também, sabe, essa carta não fica horrível, no turno 1, ela é maravilhosa, perfeita, nos outros turnos, ela vai ficando um pouquinho menos, ah, maravilhosa, mas ela continua ok, e aí, o terceiro ponto, é, o colocar a permanente do topo, no, no cemitério, vamos supor que você fez esse cara, é, lá no turno 3 ou 4, e você precisa de uma remoção, porque o oponente tá com uma bomba, e você revelou uma carta, sei lá, custo 2, 2, 2, que não faz nada, eu sei que hoje em dia não tem mais carta assim no Magic, mas vamos supor, você ao invés de querer comprar no próximo turno, uma custo 2, 2, 2, 2, que não faz nada, você bota no cemitério, e você ainda ativa, o descer, lembra? Acabei de falar do descer, e aí, o outro, a outra mecânica, né, é o mapa de Tolkien, que é basicamente, ele, você cria um mapa, que é pagar um vira, sacrifica o artefato, e a criatura alvo, explora, mas só pode ativar como feitiço, tá? E ela basicamente faz isso que eu acabei de explicar, que é o explorar. Passando pra frente, temos aí, eu acho que a última mecânica, essa mecânica, assim, não precisa se importar tanto com ela, você não vai construir nenhum deck ao redor dessa mecânica, mas é importante entender o que que são os marcadores de finalidade. Uma criatura com marcador de finalidade, se ela morreria, em vez disso, exilia. E como que a criatura ganha o marcador? Normalmente tem outras cartas, que trazem essas criaturas do cemitério pro campo de batalha, e aí vão trazer com o marcador de finalidade, assim como a paleontóloga intrépida, beleza? Terrenos e utilitários. Terrenos são muito importantes, e nessa coleção nós temos muitos terrenos bons. Eu vou começar pelos terrenos raros. Cara, a gente quer, às vezes, abrir mais bombas raras e míticas, uns bichos enormes, e acaba abrindo terreno. Primeira dica que eu dou pra vocês, tá? Cuidado, no dia do pré-release, muita gente gosta de fazer troca, vender carta. Cuidado, porque os terrenos raros, normalmente, são terrenos que, eles ficam caros, às vezes, ao longo do tempo, porque eles jogam outros formatos, tá? E esses terrenos são terrenos muito legais, porque todos eles viram bicho. Então, se esses terrenos estiverem nas cores que você tá jogando, não tenha medo de botar no deck. Primeiro, porque ele vai gerar as duas cores, vai gerar duas cores, e segundo, que ali no meio, pro fim do jogo, eles podem virar bicho, e te ajudar muito. Então, se você abrir o terreno de raros, e eles estão nas cores que você tá jogando, bote no deck, beleza? Não tenha medo. Segundo, cavernas. Eu falei que tem muita caverna. Primeiramente, tem um ciclo de cavernas comuns, que vão entrar em campo de batalha virado, né? Vão adicionar uma mana, né, da cor específica da caverna, e todas elas tem a habilidade de pagar 4, mais uma mana da, 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 específica que aquela caverna gera, você vira e sacrifica ela, e descobre 4. Então, você vai, a, revelar, exilar, né, cartas do topo do seu grimório, até exilar uma mágica, uma carta que não seja terreno, de custo 4 ou menos, e você pode conjurar, ou botar na sua mão. Eu, eu, honestamente, essas cartas também não vão ser difíceis de vir, né, nos boosters. Então, eu, honestamente, jogaria tranquilamente com pelo menos duas delas no meu deck. Então, ah, vamos supor, tô jogando de azul e preto. Cara, eu jogaria com a catarata escondida, e com a decrópole escondida, se eu abrir uma de cada, ou duas cataratas. Ou só, não indico, jogar com muitas cavernas, se seu deck for muito agressivo. Então, por exemplo, se você, se o seu deck, ele é um deck de curva 1, 2 e 3, que você vai bater muito no começo do jogo, vai botar várias cartas que buffam, você tá jogando de verde e vermelho, com várias cartas de custo 1, 2 e 3, e várias daquelas cartinhas que dão mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, pra botar pressão. Você não quer, por exemplo, que num turno 2, você faça um terreno virado, quando você quer fazer um terreno em pé, pra fazer um bicho. Então, tenha cuidado nesse tipo. Se for um deck muito agressivo, de curva baixa, que você quer fazer seus bichos, suas mágicas, nos primeiros turnos, não coloque muitos terrenos que entram em campo de batalha virado. Eu, às vezes, não boto nenhum, dependendo do deck que eu tô montando. Agora, se é um deck maior, que você vai jogar lá pro turno 3 ou 4, ou mais, aí sem problema. Nós também temos aí, correção de cor nessa coleção. Eu acho que essa coleção tá bem tranquilo, pra você jogar de duas cores, assim, cara, tranquilão, e talvez até, colocar, uma terceira corzinha aqui, de splash. se você é iniciante, eu acho que você precisa ter muito cuidado, tá? Peça ajuda pra galera que tá jogando, que é mais experiente na loja, peça ajuda na base de mana, porque é uma coisa bem, bem chatinha, tá? E, e se você já é uma pessoa mais experiente, já tá ligado como fazer a base de mana, cara, essa coleção, é uma coleção que permite isso, tá? A gente vai ter poço da oferenda que entra em campo de batalha virado, quando entra em campo de batalha, você exila até 3 cartas alvo de cemitérios, essa carta é muito boa, porque ela também é um hate, né? Ela, ela exila cartas de cemitérios, você diminui o negócio do descer dos oponentes, você adiciona uma mana, é, incolor, ou uma mana colorida de qualquer uma das cores dos cards exilados, eu acho esse poço de oferendas muito bom, caverna fascinante, é, vira adicionar uma mana incolor, ou paga 1, vira adicionar uma mana de qualquer cor, ou paga 4, vira, sacrifica, coloca 2 marcadores mais ou mais ou na criatura alvo, mas só pode ativar como feitiço, veio o promissor, é, vira adicionar uma mana incolor, ou paga 1, vira, sacrifica, né, e procura por um card de terreno básico, coloca o campo de batalha virado, essa carta aqui, ela lembra o terraço do condado, né, terraço do condado foi uma carta ótima que a Weezer deslançou, na coleção do Senhor dos Anéis, e, e eu falei, cara, essa é uma das cartas, pra mim, básicas assim, de terreno, básicas que eu digo, não um terreno básico, mas cartas, né, base de coleções, que inclusive pra mim, pô, é uma carta ótima pra comander de 2, 3 ou mais cores, e aí, veio a versão dela, né, o veio promissor, é, pro, pro standard, então, gosto muito dessa carta. Monumento Esquecido, e ela é uma carta comum, então, às vezes dá pra você abrir 2, 3, né, é muito boa. E o Monumento Esquecido, ele adicionou uma mana em color, ou, mas ele dá, né, as outras cavernas que você controlou, ela tem, pague um de vida, e adicionou uma mana de qualquer cor, então, se você conseguir botar várias cavernas no deck, você consegue fazer um deck de várias cores, inclusive, dependendo da base de mana que você conseguir fazer, se você abrir 2, 3 Monumentos Esquecidos, é difícil, né, porque ele é incomum, mas, acontece, você consegue montar um deck até de 3, 4, 5 cores, tá? Como que eu sugeriria pra você que é iniciante? Quando você for montar o seu deck, pô, eu montei um deck verde e vermelho, Thiago, e agora, como que eu monto a minha base de mana? Se você vai jogar com 17 terrenos, que é o que normalmente eu indico, né, ah, é, eu tô com as criaturas curva 1, 2 e 3, eu tenho uma criatura curva 4 só, mas meu deck é muito agressivo, dá pra jogar com 16 terrenos tranquilo, ah não, Thiago, minhas bombas, cara, abri 3 bombas de custo 6, meu deck é muito pesado, no começo eu vou botar uns bichos só pra segurar o jogo, mas o meu deck, a curva, cara, curva 5, 6 e 7, são as curvas que eu ganho o jogo, então, às vezes, vale a pena jogar com 18 terrenos, pra você não perder o terreno, fazer terreno todo turno, até chegar no turno que você vai ganhar o jogo, mas a média é 17, você vai fazer o que? você vai separar cada cor de carta, e você vai contar os custos que tem nas suas cartas, então vamos supor, eu vou falar sobre os dinossauros que são muito bons, mas eu vou usar eles como exemplo, você tem, sei lá, um deck branco e preto, você vai contar lá, quantas manas brancas, quantos símbolos brancos você tem, pô, Thiago, eu tenho 25 símbolos brancos, beleza, contando todas as cartas brancas, e o preto, pô, eu tenho 10 símbolos pretos, então, um, dois, e tal, e aí, minhas cartas pretas, elas são tudo do turno 3 pra cima, e o turno 2, 3, pra baixo, é tudo, é, carta branca, então, você vai saber que, se você tem 25, é, cartas brancas, né, 25 custos brancos, e 10 custos pretos, você vai ter que botar uma porcentagem, é, de mana branca, que seja o dobro da mana preta, né, é, ou, não, não necessariamente precisa ser o dobro, né, mas ela pode, ela tem que ser ali, bem mais, então, por exemplo, se você tá jogando com 17 terrenos, você pode botar 6 terrenos pretos, né, 11 terrenos brancos, não é o dobro, pode botar também, eu colocaria 10 brancos e 7 pretos, pra também não correr o risco de zicar, principalmente, se você tiver cartas pretas, no começo do jogo, turno 1 e 2, se as suas cartas pretas, são só no fim do jogo, cara, dá pra botar pouca, entendeu? Agora, se tem carta daquela cor no começo do jogo, então, você tem que botar um pouquinho mais, então, essa é uma dica bem básica, obviamente, que você vai começar a entender melhor isso, vai passar a entender melhor isso, conforme a sua experiência de jogo, tá? Mas isso é uma coisa muito importante, porque às vezes você monta um deck incrível, um deck muito bom, e eu já vi acontecendo muito, e você monta a base de mana errada, e aí você não consegue jogar, porque você fica com a mão com uma cor, e os terrenos de outra, eu já vi isso acontecer várias vezes, gente, então, tenham cuidado, é óbvio que acontece aquela zicada, né, sempre acontece, né, é um jogo que, infelizmente, tem muita variância, então, pô, a gente tenta diminuir ao máximo essa variança, deixando o deck o mais sólido possível, beleza? Então, vamos lá, estamos falando sobre os dinossauros, né, dinossauros são muito bons, por quê? Todos eles são bombas, tá? Esses dinossauros são comuns, tá? E todos eles têm reciclar terreno básico da cor dele, então, o branco tem, paga dois, recicla planície, o preto paga dois, recicla pântano, e assim por diante, o que significa isso? Significa que você vai poder pagar dois, descartar essa carta, e procurar no seu grimório, por uma carta de planície, e colocar na sua mão, pra que que serve isso? Pra duas coisas, é, se você abriu, dois, ou até mais, desses caras, no seu kit pré-release, não tenha medo de botar esses caras no deck, e, se você abriu uma mão, vamos supor, tu abriu uma mão aí com dois terrenos, e aí você abriu, sei lá, cartas de custo três, carta de custo quatro, e um dinossauro delice, cara, não tenha medo, de manter essa mão, e no turno dois, se você não cumpriu terreno, descartar esse cara, pra pegar o teu terreno, e fazer o terreno do turno, é pra isso que eles servem, esses caras servem, pra quando eles vêm no começo do jogo, você buscar terreno, e não perder, né, o seu land drop, que é o nome, é, conseguir fazer o terreno certinho, e se eles vêm no fim do jogo, ali do meio pro fim, vocês conseguirem fazê-los, e eles serem uma bomba pra você, então essas cartas são curingaços, muito bons, fiquem atentos a eles, beleza? Agora sim, vamos pra parte aí, que vai ajudar, não só a galera que vai jogar o pré-release, mas também a galera do draft, que são os arquétipos, gente, o que são arquétipos? Arquétipos é quando você mistura cores, e dentro dessa mistura de cores, você tem uma certa sinergia, uma certa mecânica específica pra aquela cor, na minha opinião, tá, eu acho que nessa coleção, os arquétipos, eles não estão tão exacerbados, eles não estão tão fortes, as sinergias de mecânicas, elas não estão tão focadas, na união das cores, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por exemplo, no azul e branco, você trabalha muito com artefatos, mas isso quer dizer que você vai montar um deck, especificamente procurar, ah não Tiago, vou botar esse artefato ruim no deck, só pra ele ter uma sinergia, com o meu, com a mecânica, não, não, você, eu acho que nessa coleção, me parece que você vai procurar, primeiro, as melhores cartas e interações, tá, e depois, você, vai procurar sinergia, é o que parece pra mim, entendeu, então no azul e branco, a gente vai ter, por exemplo, o mural guia do mestre, que é um artefato de custo 5, quando dentro do campo de batalha, você cria uma ficha, de golem branca 4x4 azul, cara, eu acho fraquíssimo, tá, honestamente, eu acho fraquíssimo, paga 5 pra criar um bicho 4x4, tá, é, mas em compensação, a gente tem o tijolo, que é um custo 2, quando entra, você procura uma planície básica, revela e coloca na mão, e ganha 2 de vida, ah, Thiago, isso é bom, cara, é bom porque você não perde o land drop, você tira um terreno do deck, então você vai comprar um terreno a menos, e você no final do turno, no final do jogo, você pode pagar 6, e transformar num bicho, que cria duas fichas de artefato, um barra 1, e dá mais um, mais um pra todas as criaturas, isso é um late, late, late game, né, custo 7, né, então é muita coisa, mas, você pode usar isso aqui pra sacrificar pra outra, né, então assim, tenta procurar, dentro dessas cartas, cartas que sejam boas, num geral, não só que sejam, é, é, boas, tipo assim, ah, porque faz sentido, porque é um deck branco e azul, de artefato, entendeu, outra, outra, é, exemplo bom aqui, né, iceberg invertido, quando entra em campo de batalha, tritura em um card, depois compra o card, enfim, e aí mais pra frente, no 6, ele vira um bicho 6, 6, né, quando ele ataca, você pode virar, ou desvirar, o artefato, ou a criatura alvo, não me parece ser, o melhor dos arquétipos não, tá, então se você abrir, aí, bastante coisa azul e branca, tenha cuidado, tá, com esse tipo de deck, porque as vezes o deck pode ser um pouquinho, é, vai exigir um pouquinho mais, de, de, cara, de complexidade de jogo, pra você montar um bom deck, preto e branco, preto e branco, cara, normalmente, é uma combinação de cor simples, que é o que? Vai ter, muita criatura, muita remoção, e algumas bombas, né, no preto e branco, a gente tem o Bartolomé, né, que é um 2-1, sacrifica outra criatura, coloca o marcador, mais um, mais um nele, ele é ruim, porque ele não tem, ele não tem evasão, né, mas ele pode ficar muito forte, principalmente, porque, você pode sacrificar, a qualquer momento, não precisa sacrificar necessariamente, no seu turno, vou tomar uma água, porque, eu tô há um tempo, já, né, segurando aqui, e como eu não vou editar esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar gigante, eu espero que vocês entendam, e aí, por exemplo, vai ter várias outras cartas, que vão ter sentido, com cartas de sacrifício, o acólito, sacrifica a criatura, artefato, cada oponente perde um de vida, você ganha um de vida, o glorificador, quando entra, você pode sacrificar outra criatura, e aí, quando você faz isso, coloca o marcador mais uma, mais um, e até duas criaturas, então assim, é uma sinergia de sacrifício, sim, agora, eu preciso colocar todas as cartas de sacrifício, nesse deck, pra ele ser um deck bom? Não, eu acho que faz muito mais sentido, você fazer um deck curvado, um deck que tenha cartas ali, é, com evasão, cartas com voar, né, no branco e no preto, normalmente tem algumas opções, de cartas com voar, e aí, as outras cartas acabam, fazendo, com que você tenha essa sinergia, lembrando que o sacrifício, ela tem uma ótima, uma ótima sinergia, com o descer, com jogar permanente pro cemitério, com ter permanente pro cemitério, então, por exemplo, você pode unir aí, um preto e branco com um verde, por exemplo, não ficaria ruim, branco e vermelho, normalmente são decks agressivos, tá, aqui, eu sinto que o branco e o vermelho, ele tá muito mais pro mid range, ali pro meio do jogo, do que pra agressividade, por quê? Primeiro, a carta principal do, do branco e vermelho, é um 4-4, custo 4, toda vez que ele ataca, você pode virar 2 artefatos, ou criaturas desviradas, se fizer isso, descubra 3, né, então, você vai exilar ali, carta do topo, pra poder conjurar uma carta de 3 ou menos, ou botar na mão, então, um cara bom, vai te dar bastante, recursão, é um corpo grande, só que você tem que virar 2 artefatos, e aí, eu lembro, volta aquela questão lá dos artefatos, então, por exemplo, esse vermelho e branco, joga bem com o azul de subtema, um splashzinho pra azul, por exemplo, então, é um, é um, é uma combinação de cor, que eu acho que vai querer, que a gente seja, é, bem curvado, eu acho que ela não vai ser muito agressiva, mas eu acho que ela vai querer, que a gente seja curvado, então, tenha cuidado, se você for montar um vermelho e branco, pra ter um deck, que faça a carta na 2, faça a criatura na 3, e faça a criatura na 4, você precisa, fazer essa curva, pra partir do turno 3 ou 4, ali, começar a botar pressão, e desenvolver bem seu jogo, beleza? Verde e branco, o verde e branco, ele meio que tá jogando em volta dos felinos, tá? Felinos é um, é um tipo de criatura forte nessa coleção, o cutzil, ele custa 3, 3, 3, se os oponentes não podem, cuja mágica durante seu turno, isso é muito bom, porque você não vai poder tomar a turquinha de combate, nem remoção durante seu turno, e toda vez que uma mágica de turquinha que você controla, cujo poder, seja superior ao poder básico, né, é, é, causarem dano de combate, você compra uma carta, o que que quer dizer isso? O poder básico é o poder da criatura, aqui custa 4, aqui custa 3, aqui custa 5, e no verde, a gente tem várias formas de colocar marcadores, e no branco, a gente tem várias formas de subir o poder das criaturas, tipo, o escriba, né, que eu falei lá antes, né, a bomba, dá mais 2, mais 1, então quando elas atacam, né, na verdade é quando elas causam dano de combate a um jogador, se o poder delas for maior, ou por causa de marcador, ou por causa de buff, você vai comprar uma carta, e isso é muito bom, e é isso, né, o branco e verde, no verde tem muita bomba, no branco tem várias formas de você, é, proteger suas criaturas, lidar com as criaturas do oponente, então é uma combinação bem interessante, um deck que provavelmente você vai jogar ali pro turno 4, pra frente, então é preciso ter um deck também, bem curvadinho no verde e branco, tá? azul e preto normalmente é uma cor mais de controle, o azul, ele quer ter tempo, né, quer atrasar o jogo do oponente, e o preto quer destruir tudo, o ur, urkenback, o grande erro, custa 5, 6 barra 4, é, vigilância e ameaçar, cara, isso é um monstro, literalmente, né, uma máquina, por quê? Porque ele tem a habilidade de pagar 6, e devolver do cemitério pro campo de batalha com o marcador de finalidade, lembra lá o marcador de finalidade que eu já falei, ative somente se houver 8 ou mais cards permanentes, em seu cemitério, e somente como feitiço, então assim, é uma carta que vai dar trabalho duplo pro oponente, então ele vai ser um 5, custo 5, 6, 4, vigilância e ameaçar, ele vai bater uma vez pelo menos, cara, vai levar bastante bicho do oponente, porque ele vai ter que bloquear com 2 ou mais criaturas, vai pro cemitério, e ele pode voltar no turno seguinte novamente, né, e aí tem essa questão do descer, né, descer é muito forte, assim, no preto, principalmente, né, porque você vai ter preto, você vai ter sacrifício, você vai ter, enfim, várias coisas, aí vai ter conselho dos ecos, né, descer 4, né, quando ele entra com o primeiro batalha, se houver 4 ou mais cards permanentes, devolva permanente, não de terreno, que não seja o conselho a mão do seu dono, então tipo assim, os pacabros eu já falei, né, então assim, é uma questão mais do azul e preto, mais de controle também, então não necessariamente você precisa fazer turno 1 bis, turno 2 bis, turno 3 bis, não, às vezes você vai ficar, turno 1 vai, turno 2 vai, turno 3, o oponente faz alguma coisa, você faz um counter, turno 4, você faz um, alguma outra coisa, entendeu, então assim, é uma cor mais de controle, mais pra trás, azul e vermelho, azul e vermelho nessa coleção, tá trazendo o sub tema de piratas, muito forte, né, com artefatos também, normalmente o azul e vermelho, ele é uma combinação de cor, que quer que você faça muita mágica, né, a gente chama isso de Spellslinger, então ela vai ter menos criaturas, e muito mais mágicas, nessa combinação aqui, não tem tanta necessidade de ter mais mágicas do que as criaturas, principalmente porque a gente tem várias criaturas do vermelho, que são bastante agressivas, e várias criaturas do azul, que são recursivas, então a Capitã Tormenta custa 2, é um 2 barra 2, toda vez que o artefato tem campo de batalha sob seu controle, coloca o marcador mais um, mais um, no pirata alvo que você controla, então a gente vai ter, né, vários artefatos, que vão jogar bem, essa picareta de diamante, eu acho ela muito boa, ela custa 1, indestrutível, dá mais um, mais um, pra criatura alvo, e toda vez que ela atacar, você cria um tesouro, e ela tem equipa 2 só, então uma carta bem boa, é um equipamento que eu acho que vale muito a pena colocar, se seu deck tiver aí, quiser na verdade, é, rampar, ter outros tipos de cores, ter artefato, entre outras coisas. Azul e verde, azul e verde, cara, ultimamente tem sido uma cor, que eu não tenho gostado muito de jogar, no limitado, porém, o azul e verde de Xalan, traz os tritões, e os tritões, ele tem, cara, várias coisas boas, né, eles vão te dar, recursão, é, comprar carta, olhar topo, botar a carta na mão, botar a carta na mesa, enfim, crescimento de bicho, então vai dar mais um, mais um, vai, né, mais um, mais zero, vai dar várias coisas que podem crescer suas criaturas, e eles ainda casam bem, com aquilo que eu falei, o azul, vai ter coisas que atrasam o oponente, e o verde vai ter a bomba, então você pode ir no turno 2, 3 e 4, ficar fazendo o borde, devolvendo o bicho pra mão do oponente, ou virando o bicho do oponente, botando o marcador de atordoamento, segurando o jogo, e no turno 5, tu vem com uma bomba verde, no turno 6, tu vem com outra bomba verde, e aí, cara, é bomba atrás de bomba, e seu oponente tem que se virar, é, a carta chave aqui, é o Nikanzil, custo 2, 2, 3, toda vez que uma criatura que você controla, explora um card de terreno, você pode colocar um card de terreno da sua mão, no campo de batalha virado, e toda vez que uma criatura que você controla, explora um card não terreno, você coloca o marcador mais um nele, então, cara, muito bom, vamos jogar bastante com o Explorar nesse deck, e tendo acesso aí, a cartas de controle, e a bombas do verde. Nós temos aí, o preto e o vermelho, do Zoiô, a língua de lava, é, é um custo 2, 2, 2, com toque mortífero, no início dessa etapa final, se você desceu nesse turno, ou seja, se uma carta de permanente for pro cemitério, cada oponente pode descartar um card, ou sacrificar uma permanente, ele causa 3 de dano, a cada oponente que não tiver feito, feito isso, e isso é muito forte, tá, esse cara é muito forte, não à toa ele é lendário, né, até pra gente não ter um monte dele na mesa, e ele vai casar muito bem, com parte da mecânica lá, do branco e preto de sacrifício, então, você vai sacrificar, é, terreno, você vai sacrificar, é, bicho, você vai tombar a carta do topo do grimório no cemitério, e tudo isso vai ativar o descer, e isso é muito chato, porque as vezes você vai começar de repente bem agressivo tirando vida, e aí no meio pro fim, você vai ficar só fazendo sinergia, coisinhas, matando o bicho do oponente, sacrificando suas permanentes, e, o, zo, zo, não sei falar o nome desse bicho, o zói, o zói de lula, ele vai ficar causando essa, esse problema pro nosso oponente constante, né, enfim, cara, é, é uma carta interessante, tem várias outras cartas que brilham muito com ele, e ele tem tanta, tanto sinergia extra, com o branco, né, cartas brancos e pretas, quanto cartas pretas e verdes, tá, é bom ficar atento, e aí, preto e verde, né, a kawali, mais fácil de falar, é, também usa muito descer, muito descer, custo 3, 3, 3, quando houver 4 ou mais cartas permanentes, ele ganha mais 2, mais 2 atropelar, então ele pode ser um 5, 5 atropelar por custo 3, e quando tiver 8 ou mais, é, ele ganha mais 2, mais 2, e não poderá ser bloqueado por mais de uma criatura, né, então ele vai ganhar tipo 4, 4 atropelar, e não pode ser bloqueado por 4 ou mais, cara, absurda esse cara, absurda, e aí, a gente vai jogar, sim, pra essa questão de desenvolvimento, botar cartaria de terreno, botar os nossos bichos que reciclam, pra jogar eles no começo do jogo, pro cemitério, já alimentar o cemitério, é um bicho muito forte, é uma combinação de cores muito boas também, novamente, o verde tem muita bomba, e o preto muita remoção, é uma ótima combinação de cores, beleza? e, eu acho que por último, nós temos aqui, o verde e vermelho, o verde e vermelho, normalmente, é uma, uma combinação de cores muito agressiva, você vai ter o vermelho, que vai ter ímpeto, vai ter, cara, muita carta de custo baixo, e o verde, de muita carta de custo alto, bomba, e aqui tem 3 exemplos, é, vai ser a combinação de cores, que pra quem gosta de dinossauros, vai querer procurar, né, é uma combinação de cores de dinossauros, a gente tem o Itzquint, que é o custo 2, 2, 3, ímpeto, e quando ele entra em campo de batalha, você pode pagar 2, quando ele, quando ele entra em campo de batalha, né, pode pagar 2, se você fizer isso, o dinossauro alvo, que você controla, causando igual o próprio poder, então, você pode pagar 2, e fazer ele no turno 2, já batendo 3, ou você pode jogar ele no turno 4, 5, fazendo outro dinossauro, que você controla, né, ou ele mesmo, causar dano igual o próprio poder, a outra criatura, alvo, muito forte, cara, e aí, cara, tem o Bokarra sinistra, que ele ganhou upgrade, né, agora ele abala a terra, ele é um 6, 6 atropelar quando entra, compra carta pra cada outro dinossauro que você controla, e tem um filhote beligerante, custa 2, 3, 2, atropelar, quando outro dinossauro entra em campo de batalha sob seu controle, você pode fazer com o poder básico dele, se torna igual o poder daquela criatura até o final do turno, então, cuidado, vermelho e verde, pode ser uma combinação muito explosiva, beleza? E aí, galera, dicas finais, gente, como eu falei aqui várias vezes, existe a possibilidade sim de jogar de 3 cores, eu não acho que os arquétipos estão tão fechadinhos, não tão assim focadinhos, como em outras coleções, eu acho que em outras coleções valia muito mais a pena você jogar com 2 cores só, e focar no arquétipo, focar na sinergia, aqui não, aqui eu acho que vai ganhar o jogo, quem conseguir construir sim o melhor deck com mais custo-benefício, decks com boa curva, decks com uma boa quantidade de bombas, decks com uma boa quantidade de remoções, uma boa quantidade de interações, cartas que fazem aquele famoso 2 para 1, que são 2 efeitos bons numa carta, procura isso na sua pool, que eu acho que vocês vão conseguir construir baralhos muito melhores, mas cuidado com a base de mana, atentem-se a base de mana, para vocês não montarem um baralho muito bom, e acabarem perdendo por causa da zica, e aí vai botar a culpa no arena, igual eu faço sempre, mas aí você também tem uma parte de culpa nisso, beleza? E por último, mais importante, gente, por mais que seja um evento casual, é importante atentar-se às regras, tem muita carta de dupla face, muita, muita carta, tem alguns shields, que eles são meio translúcidos, dá para você ver do outro lado, você bota a carta no shield, e você consegue ver um pouco do desenho, não usem esses shields, e se você está pensando em usar shield transparente, por exemplo, o famoso saquinho de sacolher, não usa, não usa, tente levar um shield bom, tente levar um shield bom, ah, Thiago, não tenho shield, cara, o que eu faço? Gente, epicgame.com.br, cola lá na loja, nossos apoiadores aqui, parceiraços do canal, vai ter o pré-release final de semana lá, eu vou jogar, beleza? Você pode me encontrar lá, se você for jogar em outro lugar, se não for de São Paulo, é, cara, tem aí, ah, material que você pode garantir na Epic, dá para, dá, acho, acredito que dá para chegar, se você for jogar, jogar a semana que vem, dá para chegar, se você não, não for jogar o pré-release, ou, ou na verdade, se você for jogar, e não abrir a carta que você queria, você pode depois entrar lá na Epic, ver no site dele, se tem a carta que você quer de Ixalan, a carta da sua coleção, do seu comando e do seu deck, e você comprando cartas avulsas de Magic, você pode utilizar o cupom PLANINALTA, para 5% de desconto, isso é uma dica final, muito, muito boa, e importante para vocês, beleza? Então, tomem cuidado aí, com o seu equipamento, seu shield, o seu material, para você não se prejudicar, tá? E acabar jogando aí, o juiz acabar te desclassificando, alguma coisa, sem que você esteja na maldade, sem que você esteja querendo roubar, mas isso é uma coisa que, é bom ficar preocupado. E, na dúvida, chama o juiz, na dúvida, peça ajuda, na dúvida, pergunte, gente, é um evento para você, conhecer lojas, conhecer gente nova, fazer, cara, amigos, muitas vezes, fazer parte de uma nova comunidade, então, aprender mais sobre o Magic, ganhar experiência no Magic físico, e se divertir, se divirtam, espero que vocês tenham, um pré-release maravilhoso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, acho que ficou, o maior guia, até hoje, achei que esse guia ia ser rápido, né, mas foi o maior guia, que a gente fez, até agora, esse ano, eu acho, eu espero que ajude muito vocês, e se ajudar, obviamente, deixa o likezinho, deixa o comentário, e não se esquece, do meu presente de aniversário, se inscreva no canal, se você já é inscrito, ou inscrita, manda aí, para um amigo, ou amiga, pede para eles se inscreverem, vamos tentar bater, 20 mil inscritos, ainda esse ano, conto muito, 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 com o apoio de vocês, beleza? E obviamente, se quiserem dar um apoio, ainda maior para o canal, quiserem fazer que o nosso canal, cresça cada vez mais, trazendo mais conteúdo, cara, mais ações, legais, para a comunidade, o link do apoia-se, está na descrição, faça parte, todo o apoio, é muito bem-vindo, eu vou ficando por aqui, um grande beijo, no coração de vocês, e até a próxima, valeu!